Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Grissini. Grissini são palitos crocantes, perfeitos para você comer com antepasto, com patezinho. É uma delícia e dá para fazer de vários sabores. Então hoje a gente vai fazer uma versão de calabresa, outra com gergelim e outra com parmesão. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, água, fermento biológico, sal e açúcar. E para cobertura, pimenta calabresa, azeite, gergelim e queijo parmesão. Eu vou começar colocando meu fermento dentro da água morna para dissolver o fermento. E vou adicionar também uma pitada de açúcar, que é para ativar o fermento. Agora eu vou pegar minha farinha, vou despejar aqui no meu bowl e vou fazer um buraquinho no meio. Agora eu vou juntar o azeite e a água com o fermento. E agora eu vou mexer para misturar bem. Quando a massa chegar nesse ponto aqui, já dá para adicionar o sal. E agora eu vou misturar para esse sal entrar bem na massa. Minha massa está pronta, então eu vou untar com o azeite o fundo do meu bowl. Vou colocar minha massa e vou dar uma pincelada de azeite por cima da massa também. Agora eu vou cobrir. E agora eu vou colocar minha massa em um lugar quentinho, ou dentro do forno, ou dentro do micro-ondas. E vou deixar por uma hora descansando, para a massa crescer e ficar bem gostosa. Vamos lá. Minha massa já descansou. E dá uma olhada como ela cresceu. Está enorme essa massa. Então eu vou dividir ela em três pedaços. Duas partes eu vou tirar e colocar aqui em cima de uma tábua. E essa outra metade eu já vou misturar com a minha pimenta calabresa. Enquanto essa massa descansa um pouquinho, eu vou terminando as outras duas. Com os dois terços da massa que sobrou, eu vou abrir com um rolo, para depois a gente cortar os glicines. Eu vou abrir minha massa com mais ou menos um centímetro de altura. E agora a minha massa já está aberta, então eu vou cortar ela. Vou usar um cortador de pizza. E agora eu vou pegar meu glicine e vou passar na água, para depois passar no parmesão e no gergelim. Vou colocar aqui na minha forma, que já está com papel manteiga. Agora eu vou fazer com gergelim. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por uns 20 minutinhos, até eles ficarem bem douradinhos. Vamos lá! Enquanto meus glicines estão no forno, eu vou abrir o meu outro glicine, que é de pimenta calabresa. E quando fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll, para a gente ver, curtir e comentar. Olha como ficaram lindos os glicines. Então agora, está bem crocante. E eu tenho aqui um patê que eu fiz, então vou provar com ele, para ver como é que ficou. E se você quiser ver a receita do patê, é um patê de gorgonzola, clica no card que está aparecendo aí em cima. Ficou muito gostoso, super crocante, uma delícia, junto com o patê fica perfeito. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Mas você fala comigo que eu boto uma suspensão em você, cara. Você vai ficar, meu, uma semana de gancho. E você vai ficar, meu, uma semana de gancho.